Abertura Abertura Tudo turístico Você entra em Carvalho hoje E você vai ver apenas ruínas Você vai ter um dia apenas falando Um dia aqui morou a sobra de pera Um dia aqui aconteceu isso Um dia aqui aconteceu aquilo E queridos em Essa história que nós vemos Se passa na cidade de Carvalho Que hoje é apenas uma cidade De ruínas É apenas uma cidade histórica Mas e eu sei Que essa história é uma história muito conhecida E nos conta a respeito De um paralítico Que é levar para a terra de Jesus Por quatro homens Eu me hesitei em que ele falava Porque no livro de Lucas fala Que é apenas alguns homens Isso Lucas não soube Especificar Quantas pessoas eram Porque na realidade Lucas Ele apenas escreveu E contaram para ele Ele não foi lido em detalhes Lucas não foi detalhista Em escrever esse texto Ou porque vamos dizer Grande parte do texto Que Lucas escreveu Lucas não soube Pastor Falar com tantos detalhes Por não presenciar Presenciar aquilo que ele havia escrito Ele ouvia aquilo que ele escrevia Ele apenas escrevia Algo que ele ouviu Ele não presenciou Muitas coisas que ele escreveu Diferentemente de Mateus Diferentemente de Marcos De João Que presenciaram Que estiveram juntos Quando Lucas escreveu Quando Lucas escreveu aqui No início do capítulo 5 A pesca é maravilhosa Lucas não era pescador Lucas não estava dentro do mar Lucas na realidade Não entendia a maravilhidade De pescaria Lucas era doutor Era médico A especialidade de Lucas Era cuidar da saúde Só que Lucas como escritor Ele não era tão rico Porque uma coisa É você escrever O que você viu Você consegue colocar detalhes Você consegue escrever detalhes Outra coisa É você escrever Algo que alguém Te comprou Então eu tenho E falar com outras pessoas Porque no livro de Lucas Não fala com outras pessoas que eram Lucas diz assim E alguns homens Carregavam Um paralítico no leito Porque Lucas não viu E Lucas não presenciou Mas o outro evangelista Que contou a mesma história Ele foi mais específico No outro evangelista Ele foi mais detalhista E ele não fala Que eram alguns homens Ele fala Que eram quatro homens E essa história é conhecida Porque quatro homens Levam até Jesus Um paralítico Ele estava com uma cama E diz a palavra Que aonde Jesus estava Abriu uma grande multidão Porque naquele dia especial Abriu uma opção de cura Sobre a vida de Jesus Se você vê no início No capítulo Versículo 17 Versículo 17 Perdão Versículo 18 Versículo 17 mesmo Eles levaram até Jesus Porque naquele dia Houve uma opção especial De cura Sobre a vida de Jesus O versículo fala assim E a opção do Senhor Estava com ele Para curar A opção Abriu uma opção especial E cura Sobre a vida de Jesus Naquele dia E quem sabe Que as pessoas tinham sido curadas E a notícia Capaz da Lua É uma cidade pequena Eu lembro que eu percorri Capaz da Lua Assim Era fácil Onde a Capaz da Lua Porque não era uma cidade muito grande Então queridos Era fácil Algo Se espalhar Se espalhar Era fácil Como se diz Você falava Uma coisa aqui Rapidinho A cidade dela Estava sabendo Sabe por quê? Porque a cidade era pequena Igual a cidade pequena Diz que a cidade pequena Todo mundo sabe Da vida de todo mundo Não é verdade? Todo mundo sabe Na hora que o amor Só fumando Deve estar fazendo frango Deve estar fazendo Tiago Deve estar fazendo Angu Porque diz que Para a cidade pequena Quais ninguém Sou franqueiro Não é verdade? Não, quase não tem Quais ninguém Conta da vida de ninguém Não é? Quais ninguém Sabe da vida de ninguém Não é verdade? Não é assim Cidade pequena Tem um amigo meu Que olha uma cidade pequena Que eu não vou falar o nome Vai que tem a vida De lá É uma cidade pequena Não é real Eu vou falar o nome sim Inclusive a nossa igreja Que foi uma igreja lá Não estou falando De uma outra cidade não Chama Apóstos Que pertinho A gente vai ter Inclusive a nossa igreja Que foi uma igreja Eu levo Colomou uma vez Por quê? E pregar E o pastor lá Sinto que fala assim Aqui remateu o seguinte Ei irmão Isso é acontecer Uma coisa A cidade de Deus Você está sabendo Porque A cidade pequena Todo mundo Não fala da vida De todo mundo E a Pernalú Não era diferente Quem sabe Jesus já tinha feito Um milagre Naquele dia Alguém tinha chegado Até Jesus No inferno E Jesus Curou a nova pessoa E o poário Correu a cidade E o parágrafo E o parágrafo E o parágrafo É assim Eu vou chamar um bloco Mas é a realidade É A história O acontecimento Correu rápido Na cidade da Pernalú Então irmão A multidão veio A multidão correndo Até onde Jesus Estava Mas no caminho Quatro homens Que também ouviram Provavelmente Essa história Eles conheciam Alguém Alguém Que a Bíblia Não diz assim Que era alguém Que eles amavam Que era alguém Que era um parágrafo A Bíblia não fala isso Mas eu acredito Que aqueles quatro homens Amavam muito A pessoa Que eles estavam Arreglando Leio Sabe por quê? Porque você vai ver Que eles não Mediam esforços Para levar Aquele paralite Da fé a Jesus Aqueles quatro homens Não Paravam O preço Que preciso fosse Para que aquele homem Fosse curado Aqueles quatro homens Quem sabe ouvir também A mesma história Olha Jesus está na cidade O Jesus O Galileu O Nazarino Ele está aqui na cidade E ao que ir E ele está curando E ele sabe Um daqueles quatro Um daqueles quatro homens Diz assim Olha Vamos levar Para o humano Por que você está dizendo Para o humano Que a Bíblia Não fala o nome Para o paralite E se a Bíblia Não fala o nome dele Vai ser eu Que vai ser eu Que vai ser o nome Para o nome Para ele Não é verdade? Mas a Bíblia fala Que aqueles quatro homens Foram levar Até Jesus Para o paralite A Bíblia fala Que quando eles chegaram Até onde Jesus estava Eles se depararam Com uma grande dificuldade Eles se depararam Com uma situação Muito difícil Queridos Quando eles chegam Até onde Jesus estava Diz a Bíblia Sagrada Eu não estou Pregando nada Tem que provar Com Deus Que você não ouviu Porque essa história Mesmo quantas vezes Eu já preguei ela Eu acredito Que o pastor Vai pregar Essa história Várias vezes Eu acredito Que o pastor Moisés Vai pregar Essa história Várias vezes Eu acredito Que os pregadores Dessa igreja Para pregar Essa história Várias vezes A história É conhecida Mas o que me chamou A atenção É que aqueles quatro homens Quando levaram Aquele leito Aquele paralítico Até onde Jesus Estava Eles se depararam Com uma dificuldade Eles se depararam Com uma situação Difícil Qual era a situação Difícil Pastor Não tinha Como Entrar Na casa Fala para a pessoa Que está do seu lado Se não tinha Como entrar Não tinha Como eles irem Até onde Jesus Estava Olha para mim E a Bíblia fala Versículo de 1,19 A Bíblia fala E não achando Por onde Traduzi-lo Por causa Da multidão Subiram Ao erar Eu sei Que essa palavra Talvez É uma palavra Diferente Porque A minha Bíblia Tem uma tradução Compartilha Mas Só que Todos nós sabemos Que aqueles quatro homens Subiram do Pelhado Pelhado Na minha tradução É o mesmo Do Pelhado Dizem que Existe um ditado Até Minerês Que eles falam assim Camarado Não tem Eira Não tem Meia Não é Quando a pessoa Fala assim Não tem Nem onde Morar Nem onde Se encostar Porque A palavra Eirado Vem de Pegado Vem de Cobertura Vem de Terra Queridos Enquanto a Bíblia fala Aqueles Subiram do Pegado Algumas coisas Me chamaram Atenção E por isso Eu entendi Que aqueles quatro homens Amavam muito Aqueles paralíticos Aqueles quatro homens Queriam muito Que eles fossem Atençoados Aqueles quatro homens Queriam muito Que aquele paralítico Voltasse Fosse até Jesus Deitado na barra Mas que voltasse Para casa Dando glória a Deus Atençoado na barra Atençoado na barra Atençoado na barra Eu não quero perder O meu filho Com o outro O meu filho é teu Senhor O meu filho pertence Ao Senhor Com treze Após Anos Meu irmão Eu contei na minha igreja Eu entreguei a minha vida Para Jesus Eu me batizei E nunca mais Eu saí Na presença Do Senhor A minha mãe Não desistiu De mim Quem ama Não desiste De uma pessoa Cancelada Eu não mais É o que sou Quem ama Não desiste nunca Aplanda o Senhor Quanto vale O que você ama Hã? Eu vim dizer Que vale a pena Não desistir Eu vim dizer Que vale a pena Não abrir mão Não é pastor? Eu vim dizer Que vale a pena Não abrir mão Do seu marido Da sua esposa Do seu filho Da sua filha Da sua família Levando da mão Igreja Batista Casa de Judá Eu vim nessa hora Eu vou te dizer Que a tua família Está debaixo Das asas do Senhor Eu vim nessa hora Eu vou te dizer Que a sua família Está Assim como diz a palavra Assim como a galagulha Ajo nos seus filhinhos Oh querido A tua família Está debaixo Das mãos de Deus A tua família Está debaixo Da proteção de Deus Aleluia Ele está Ele está Ele está mexendo Um pintinho Hã? Vamos dar o pé A mamãe Para você ver Hã? Quem já viu Galinha em casa Eu já vi aquela situação Vai mexendo Ai que pintinho Ai que pintinho Será que? Ai que pintinho Galinha Galinha É uriça toda É uriça Não é uriça Ó Caminho Shhh O que é que tem o pastor? É proteção É mãe Hã? A morte de mãe É pigado de mãe Vai mexer Vai mexer O que é que pintinho Você vê que ela está Tinha uma picada É verdade ou não é? Ninguém toca Sabe aquele menino dos olhos? Eu sou o menino dos olhos de Deus Sabia Pastor Estranha Não Não A menina dos olhos Quando a Búblia fala Que somos meninos dos olhos Não é menina Certo ser menino não Menina Essa bolinha preta Que a gente tem no olho Quando alguma coisa Vem em sua direção Deixa eu ir em alguma coisa Olha só o bebê Deixa eu pegar alguém Meu Deus Oh 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 Olha meu Oh 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 Primeira coisa que eles fecham Fazer o que? Fechou os olhos Sabe para quê? Para proteger os olhos Já me perguntou alguma coisa Desculpa tá? Mas você entendeu né? Que coisa do gay né? Quando alguma coisa vai Quando a sua vida Vem em você Deixa eu ir em uma madeira Vem cá Ah Fui bregar em Ouro Preto Ouro Preto Oeste Na Rondônia Ano passado Foi eu e minha esposa Fui daqui para Brasília Brasília Cuiabá Cuiabá Porto Velho Desembarquei em Porto Velho Peguei um táxi De Porto Velho Até Ouro Preto Oeste Três horas Não conhece Sabe o que eu estou dizendo? Terra quente Aí o táxi Cisão tá na estrada Na frente Um caminhão Cheio de madeira Aquelas madeiras cortadas né? Vindo Enfim Assim Certinho Dele de ladinho E o taxista tá Cheio Faz aquele trajeto todo dia né? O caminhão Eu falei pro taxista assim ó A madeira ali vai cair Que isso rapaz Eu passo por esse caminho todo dia Conheço isso aqui Que é uma palma da minha mão É Mas rapaz Que a madeira vai cair Eu vi que a madeira tava soltando Três minutos que eu ferrei a boca A madeira Chum E daí Prá Na estrada Primeira coisa que eu fiz O que que eu fiz mesmo? Hã? Os olhos Proteger os olhos A proteção Sabe por quê? Para proteger a menina Dos olhos Olha pra mim Aquela bolinha preta Quando a Bíblia fala Que nós somos Menina dos olhos Deu A gente tá dizendo Que a gente Deus tá dizendo Aquela bolinha preta Por isso que eu tô dizendo Que eu sou também A menina dos olhos Me estranha não Meu irmão Tô casado Não é que Vê quem deu O que eu fiz O Deus Assim como eu Que tava protegendo Nas minhas vistas Quando eu fiz assim Quando o irmão Protegeu as vistas dele Quando a Juventus Olha Assim é Deus Te preocupa não Deus sempre vai Colocar pra frente Porque você Vem lá nos olhos De Deus A pessoa A sua família A pessoa Que você ama Que você tá Intercedendo por ela É muito Vem lá nos olhos Do Senhor Deus sempre vai Tá protegendo Deus sempre vai Colocando a mão Pode ser que vai Tava e eu chorando Guarguando Aqueles quase todos Não desistiram Não tinha gente Mas eles não desistiram Sabe por quê? Porque quem ama Não desiste Fala pessoal Quem ama Não desiste Pastor Eu conheço alguém Que já desistiu Os filhos Da filha Era quem lavava Não desiste Desistiram Às vezes a gente vê Na televisão Ali É Jovem Jovem Mais uma ponta Não é verdade? Mas repara você ver Se o jovem A ponta Tá cheio de amigos Cheio de colegas Mas depois Vai preso Ou alguma coisa Assim Geralmente Cai a mãe Lá Repara você ver Que a mãe Não acordou Os amigos Na hora Saída pela direita Os amigos A mãe Não A mãe Tá lá Aí levar Comidinho Na visão Aí levar A suquinha Sei lá Se pode Toda Um exemplo Para você entender Mãe Não desiste Com o filho A mãe Não abriu Com o filho Os falsos amigos Podem abrir mão As falsas amizagens Podem abrir mão Mas a mãe De ambos Não abriu Com o filho É verdade Não é? Aqueles quatro homens Não desistiram Eles não abriram mão De ser uma bênção Na vida Paralítica Outra coisa Eu já estou encerrando Que prova Que aqueles quatro homens Amavam Aquele paralítico É que aqueles quatro homens Tinham tudo Para dizer Olha paralítico Você viu Porque Você Só não anda Você não é sério Então você viu Que não tem como entrar Nós vamos fazer o que? Vamos voltar para trás Eles tinham uma desculpa Bom dia Hã? Eles tinham uma desculpa Bom dia Ó paralítico O Deus Não vai tentar Mas tem drama Não é assim Não é assim Irmão já viu Quando o problema No negócio Já viu Quando o problema No negócio A gente não se empenha Tanto Não é verdade Quando a gente Eu tenter resolver Eu tenter resolver Esse negócio Eu tenter Mas não tem Você sabe Na realidade As vezes É porque eu me peguei Porque quando o problema É nosso A gente não se empenha tanto É verdade Só que aqueles quatro homens Eles amavam tanto Aquele paralítico É uma analogia É o que eu tenho Dileiro de Cristo Preparando a mensagem Para pregar hoje Eles amavam tanto Aquele paralítico Que eles nem Desculpa deram A Bíblia não diz assim Olha E os quatro homens Fizeram paralítico Tentaram Nós tentamos Mas não temos E era uma boa Desculpa Não é Só que aqueles quatro homens Não deram desculpa Sabe o que eles fizeram? Eles deram um jeito Porque quem ama Não dá desculpa Quem ama dá um jeito Quem ama É igual Se diz Né Diz na tradição Quem ama Se vira uns trinta Ai não Quando a gente ama A gente dá um jeito Na verdade não é Quando a gente ama A gente arruma uma guerra Ah pastor Eu queria tanto Viva a minha namorada Como eu moro Como eu esposo Tava um veríssimo coração Mas eu não sentia Aquele que ama Dá um jeito É ué Que ama Se vira uns trinta Ah Eu lembro quando eu estava Querendo conquistar a minha esposa Quando eu estava Querendo conquistar a minha esposa Ah Não tinha desculpa Não dá um jeito Se até eu falasse Que iria um pedacinho Da lua Tá 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 Querendo conquistar É ué Eu quero Eu quero Marcos Lá no jardim Na praça da liberdade Aí eu montava um carro E ia lá Buscar o nome Porque quem ama Não dá desculpa Quem ama Não dá um jeito Quem ama 530 É ué Aqueles quatro Não dá desculpa Aqueles quatro Não dá um jeito Ah Mas Eu queria Eu queria Eu queria Tava com a minha esposa Eu queria Tava com o meu Não dá um jeito Paga de duas vezes É verdade Não é não Quem ama Dá um jeito Quem não ama Dá desculpa Paralítico Se aqueles quatro homens Não amassem o paralítico Irmã Maria Minha amada irmã Maria Se aqueles quatro homens Não amassem o paralítico Eles iam falar Se eu Ela está feitando Mas o meu Cadê o que? Vamos voltar Uma graça Vamos voltar Uma graça Que Deus De milários Deus Nós queremos Primeiramente Apresentar Cada família Que é diante Do Senhor Nós queremos Apresentar Cada casa Cada lar Que é diante Do Senhor Deus Eu quero apresentar Cada um Que está aqui Sendo representado Cada um Que está escrito aqui O Pai Dessa massa Da oração Deus Em nome de Jesus Agora Guarde em nome De essas pessoas Só quem Doente Está aqui O Pai Desenvolvado Só quem Está fantástico Só quem Nas provas Será que É um vício Que é Dessa pessoa Agora Deus Eu quero Profetizar Uma bênção Especial Sobre nada Eu quero Profetizar Uma bênção Especial Sobre nada Família Eu quero Profetizar Uma bênção Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Fala assim Senhor Meu Deus Nesta noite Eu entendi Que eu não devo Desistir De quem eu amo Fala Nesta noite Eu entendi Que eu não devo Arrumar Desculpa Eu devo Dar um G Ali eu me pergunto Deixa eu fazer algo Que eu preciso De Deus Assim Não vai Entrar Naquela porta Deus Não vai E eu pedi São anjos Dessa igreja E ele me permitiu Porque eu não faço Nada sem a permissão De pastor Depois que eu debaixo Eu debaixo Eu debaixo Eu debaixo E tudo que eu faço Eu debaixo Eu debaixo Eu debaixo